Galera, cheguei do cardio. Com o que eu me deparo aqui, velho? Uma Porsche na minha garagem, velho. Tá aberto? Essa Porsche é muito bonita, velho. Não, não, pode fechar. Caraca. Bonito esse carro, não é, Lê? Ah, lindo. Olha, mano. Que isso, hein? Você pegou agora esse? Quem dera. Acho que é um velho que tá em casa aí. Um velho rico. Deixa eu ver se ele... Você coloca a gente pra frente e a gente vai conseguir. Vamos lá, vamos ver. Prova o meu passo. Que isso aí, velho? Acabei de preparar seu almoço. Vim aqui, preparar seu almoço. Caraca, tá preparado pra balada, velho? Acabei de preparar... Hã? Tá preparado pra balada? Não, não. Calça, bota de cowboy, relógio, blusa apertada. Blusa apertada sempre, né? Caraca. Acabei de preparar seu almoço aqui, ó. Ó, franguinho, um arrozinho... Caraca, eu preciso voltar pra dieta, velho. Prevenciado. É isso que eu tava precisando, velho. Motivação na minha vida. Senão eu vou... Ou eu vou pegar um diabético ou vou pegar uma doença... Você tá comendo doce? Doce pra caramba, velho. Doce, pipoca, doce. Quanto tempo que você não come isso aqui, Tio Dão? Olha como tá o meu estoque de comida. Quanto tempo que você não come isso? Eu não como isso aqui. Mas já comeu? Não como. Deixa eu ver isso aqui? Olha lá, pipoca. Olha o estoque. Nossa, só pipoca, pipoca doce. Pipoca, óleo também, ó. Eu preciso mudar a minha vida, velho. Senão eu vou morrer de... Ou de problema cardíaco, ou de colesterol. Óleo. Leitininho. Leitininho pra quê? Apado só o Todd. Todd com leitininho. E aí açúcar ainda. É muita coisa, é muita besteira. Ó, frango, arroz, frango, botar o shape. Já passei, já pus que ele tá indo. Você de novo, hein? Um pouquinho. Mas aí, tiozão, que devo a honra. Quem abriu pra você? Você abriu, Lúcio? Caralho, esse cara tá... Ô, tá até o... Tá até o Daburá aí, velho. E aí, pai? Caralho, esse cara tá... Mas e aí, tá perdido aí? Qual é? Eu vim entender o que eu fiz pro pobre louco que ele literalmente esqueceu de mim. Esqueceu de você, tiozão? Ele está em São Paulo. Não mandou uma mensagem pra perguntar se eu estou vivo. Fiquei sabendo que ele está em São Paulo por conta dos vídeos do YouTube. Fiquei sabendo que ele está na mansão Aromba por causa dos vídeos do YouTube. E eu quero entender. O que eu fiz pro pobre louco? Ele tá lá na mansão, já chamou ele lá? Não, não. Vim aqui direto pra sua casa. Liguei pro seu primo. Ele abriu pra mim. Deixei o carro aqui guardadinho. Aí, cheguei aqui. Não tinha uma comida, nada. Eu falei, você tinha que preparar uma comida do Ptulgura aqui. Preparei um almoço pra você. Entendeu? Terminei de preparar o almoço. Você chegou e eu estou aqui com uma enquete. Pobre louco. Pobre louco. O que eu fiz pra você? Vamos achar ele lá? Vamos lá cutucar ele? Vamos. Vamos lá. Partiu? Vamos lá na mansão, pai? Bora. Bora lá. Será que o Tiozão já empinou pipa na vida? Sim. Isso aí. Já empinou pipa ou o Tiozão? Ó, a última vez que eu empinei pipa... Empinou pra vida. Na verdade é o seguinte, minha mãe não me deixava soltar pipa, Otoguro. A minha também não. Ela não me deixava sair de casa. O lugar que eu morava era muito perigoso. Ela falava que eu ia virar bandido. Não deixava sair de casa. É mais ou menos isso. Segura ali, velho. O que? A mãe tá pra outro lado, cara. Pra lá, ó. Meio de preguiça. Solta. Viu o raio com você aí, né, querente? Não deu apelido, hein? Não é? Mas é só apelido bom, né? Meio de preguiça. O cara já tá na maldade mesmo. Cara, você sentou rapidinho esse clipa. O cara tá na maldade, velho. Tá gravando aí, velho? Tô gravando. Tô gravando na pipa lá. Dando o zoom. Nossa, o zoom ficou certo, né? Tem serol nessa linha? É, não é mais serol, né? É chilena. Cuidado. É chilena. Passou ali. Cortou, ó. É, não é mais serol. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Mano, o Tadalafelas não sobe mais na minha laje Olha o que ele fez aqui ontem Olha o Pintor Maromba aí pai Conhece o tiozão ali? Tranquilidade Já se viu uma vez no evento lá em Poato Vai sair pro canal Ele veio falar comigo, muito humilde Doce Gosta do esporte Eu tava vendo né O Pintor Maromba Ele era o nosso fã, tá ligado? Eu não sabia até esses dias Eu tava vendo ele aqui em casa E... Sei lá mano Caiu uma ficha tipo Caralho, o cara tá na minha casa O que o cara tá pensando, sabe? O que o Pintor Maromba tá pensando, sabe? Então, caralho mano Não sabia Vou deixar umas fotos aí Ele tirou umas fotos No passado E eu trouxe o tiozão aí O tiozão veio aqui conhecer Como é que tá a mansão né E eu vou pedir pra ele Dar uma olhadinha no shape dele E ver como é que é isso aí Qual? Não foi desse de 2019 Foi de 2018 2016 2016? Você foi campeão É, eu fui no Mr. Santos Que eu fui campeão overall Todos Tamo gravando pro canal Da mansão Maromba galera Aí meu garoto Tá aqui ó Elevação lateral Ainda deu mais uma de lambuja Aqui ó 27 Deixa aqui Já pega esse Isso Faz que pensar Aí Ele soltou Ele soltou Pum Que zoou o bagulho O putadala hein Fé da puta Vai depagar o putadala fela Caralho Lucas Tomou relo Tomou Só subiu e caiu E ainda foi Ainda foi Gritar lá embaixo Não Estourou na mão Não Dá vergonha Deixa eu pegar só as mangas Agora e vai Vamos lá Quer levar ali pai Só leva Só pra dar uma 2 7 Vamos Vamos aí Beto Arbeio Olha minha vida Aqui aleatória 3 2 2 1 2 Olha só pra segurando Vai Vai E o vento tá bom hein pai O ventão tá bom hein pai Vai logo Lucas O vento tá bom pai Tirei do trabalho Tirei do trabalho hein Tirando Tirei do trabalho Do trabalho Tirei do trabalho Força velho Esse é o Só a roupa É muito grande velho Tem que usar a luva Tem que usar ela Tem que pegar a fita lá Tem que pegar a fita preta Achou aí Tem fita adesiva ali também Tá muito forte o vento Desolante Olha os moleques na rua Limpando o pipa Tá enchendo o saco do meu primo Olha o pipa do meu primo Que pão Loucão apenando esse vento O pipa tá vindo lá de trás Essa cama é de criança pai Menor né E esse colchão Esse colchão é maior né Precisa ver um colchão pra comprar Que tamanho que é Ela tem 80 Tá vendo Um colchão normal tem 90 Ela só tem 80 Caralho eu não sabia Eu comprei a mais barata É mais barata Ah pô Acho que eu sei pras moé Esse quarto aqui Um e 90 padrão O tamanho é padrão Mas ela é mais Mais curta E aqui tem quanto? É 80 80 Uma cama comum Ela é Então eu comprei a primeira beli Deixa eu botar as moé aqui Mas deixa eu ver se eu comprei Dormir Dormir aí Ah Epa É só que eu compro o colchão Naquela parte de lá A gente fica em cima do estrado Ali né Precisa comprar um colchão menor Então é um e 90 por Por 80 Essa câmera é infantil de menino Mas cabe as meninas né Ah saiu e cabe Pegar as meninas pequenas Entendi Então eu vou transportar as meninas pra cá Comprar um colchão ali E aqui as sapateiras Pai legal Mas tem um bagulho pra puxar aqui? Tem Vou colocar o puxador Coloca por aqui Legal né Pai Nunca tive uma dessa Pra tirar bagunça E aí pai Tá montando As placas aí Pra fazer o fechamento Então aqui fechou galera Não sei se vocês repararam Aqui fechou Não tem mais saída E vai ter uma porta aqui ó Aqui ó Então o que que vai ser aqui? Aqui a gente vai puxar as geladeiras Que tão aqui Pra cá Não tem mais visão do banheiro Que legal Tá vindo Tá vindo O que que é isso aí? Tá gostado Tá vindo Tá vindo Eu comprei uns guarda volumes ali Também chegou Então aos poucos A gente vai ajeitando as coisas né Então eu comprei pra guardar aqui ó Tem ninhozinho Guardou Fechou a bagunça Tirou Jogou Foi Os puxadorzinhos aqui Tem o centro deles Tem né Ó Essa marquita é boa Boa né Guarda os tênis É É É É É É É É É Que nem o Quebrada que eu digo galera Que a maioria das pessoas Eles pré-moldam Os móveis né Mas ficou muito caro Pré-moldar Sabe Então a gente fez aqui Do improviso Compramos uma Uma beliche Mercado Mercado livre Tipo Na casa Bahia na real Daquele jeito parcelado Ninguém tá entendendo nada Ninguém tá entendendo nada hein Porra Azul Mas acho que é só a frente azul Azul e rosa Como que é? Vamos tentar subir uma Primeiro Que vem Bora Vai ficar no suporte Né Tassou vai outro Aí perdeu Vai Ajuda nois aí pai Peraí Deixa Ajuda nois pai Ajuda nois pai Ajuda nois pai Olha como esse cara que tem Olha lá Tem na raca aqui Deitado não vai Caraca Porra aí Deitado não vai Tem que ser em pé Ajuda nois aí pai Se você tá acostumado Para os quartos Peraí Peraí Tem que ser em pé E ele não desmota Então bora 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 Saulo Trabalhar em giro Assim Tem que ser em pé Cuidado pai Cuidado pai Tem que levantar A equipe tem que subir dois lá Sobe dois Passa dois pra ela puxar Não porque puxa direto Saulo A gente não vai fazer a curva A rosa é no quarto das meninas Cuidado pra não arranhar pai O show Guarda volumes Pra tipo Colocar no banho Não é rosa né Não é rosa Muito rosa Olha isso Amigo Tem que subir um pouquinho pai Cuidado o teto Vamos Vamos Matheus Trabalhar Beto Esse aqui vai ser o novo quarto das meninas E é um lugar pra guardar isso aí Outro dos meninos aqui A gente tirar essa bagunça que tá aqui As coisas do morário jogado Montar as belichas Isso mesmo Os tênis do vesgo É isso Acabar O guru Comprou pra acabar Comprei o guarda tênis Agora tem o guarda tênisinho ali As belichas Aos poucos nós vai chegando no objetivo Época de escola aí Faculdade Tá pensando Põe o cadeadinho Cada um vai botar suas roupas Comprei dois guarda roupa também Pra guardar as coisas Ó Mostrar pra vocês Dá pra guardar muita coisa Que pertence né Ó Cabe muita coisa aqui pai Talvez o cara quer guardar alguma coisa aí Não é não pai Não é bonito? Ó Põe nome Escadeado Quem quiser guardar alguma coisa de valor Ninguém quiser que mexa aí ó Top hein pai Você não é o teu guru pensar na vida hein Não é o teu guru pagar né É também Tem isso Tem isso Ó Pai Não quero mais bagunça sua não Viu mesmo Muralhas Essas coisas jogadas aí Todo mundo vai ter Tá vindo o guarda roupa também Que comprei Então sem desculpas Sem desculpas Fica 100% redondo aí Vamos botar a cama do Matheus em cima Vamos lá Não peraí Essa beliche é mais segura que a outra Que eu comprei ali Mas é o que a gente tem pra hoje Fé Peraí Cuidado da camisa Amor Peraí Vai Então olha o que eu comprei Chegou As divisórias Tipo de faculdade né Então as pessoas Quiserem guardar itens Pessoais Pô Vai lá pô Teve coisa de sumir Alguma coisa ou outra Quiser guardar celular Banha cadeado Quiser guardar dinheiro Cadeadinho E não esteve aí Falei ó Ele tá vindo um guarda roupa também Que eu comprei Aos poucos Tá pronto Cama Cama Eu tirei essa bagunça Que tá aqui Não quero mais nada bagunçado né Nos quartos Tem ventilação Bora Olha o que chegou pra gente aqui galera Uma É a proteção da sinuca né Na realidade o tampão que chama E a galera usa como Mesa de ping pong Olha isso E aqui dá pra almoçar também Às vezes a gente quer comer Eu vi no vídeo A gente comendo japonês Aqui em cima Então MGK Pai Isso mesmo Tá ligado a qualidade né Porra Parece black piano Então a galera Cumpra sinuca E tem a opção de Já transforma a mesa Na mesa de jantar também né Coloca a cedinha pra dentro Não fica nem aparecendo A mesa de bilhar Aquele vídeo que a gente fez Alguém chamou Pô Queria uma sinuca Fechou alguma coisinha lá Mas conseguiu vender alguma Consegui Consegui Galera Na realidade Não tem o que É uma propaganda falsa né Você vem te jogando sinuca Todos os dias Né E quem forneceu Foi a MGK Milhares aí E pega a visão Pai Deixa eu ver Matheus Joga uma aqui Com o dono da mesa Pai Grava aqui Olha lá Os caras estão no vício Pai Ele falou que jogava Profissionalmente É isso mesmo Essa fita aí Já fui campeão da minha escola Deixa eu jogar uma coisa ali Fica pior Fica pior Então vai pegar É o próprio Vai aquecer Só vai Aquecer Vai Vai Aquecer Vai Aquecer Vai Aquecer Foi aí Ele joga aí Ele foi não É Vamos lá E aí, Will? É, a gente vai botar de plantinha, cara. Você percebeu, né, mano? É, você percebeu, né, mano? Só com o time. Já valeu, mano. Ai, deu uma aceleradinha, tá? Caraca, deu lugar, rapaz. É menor do que a mesa de ping-pong, mas dá pra desenrolar. Dá pra desenrolar uma brincadeira, não dá? Mesa 3 em 1, mano. Economiza espaço e dinheiro, né? Na verdade, uma mesa de silupa, uma mesa de jantar. Mesa de jogar baralho aqui. É, você tá jogando baralho, né, mano? É leve, né? Isso aqui você fornece também se o cara quiser comprar? Não, o kit inteiro, mano. O kit inteiro. Por exemplo, comprando a mesa de bilharia de jantar, o kitzinho pra virar a mesa de ping-pong é 150 reais, mano. Pra você fazer uma mesa só de ping-pong é 700 de pau, fora frete. E o que eu tô vendo se eu ia comprar uma mesa de jantar? Então, você tava vendo? Tava pesquisando. E aqui é o 3 em 1, uma mesa de jantar. Vou mostrar pra você, ó. Aqui, mano. Fechou aqui, já era? Já era, uma mesa de jantar. Mesa de jantar. Ela encaixa, né? Ó. Tá ligado? Encaixa um no outro aqui, mano. Tem a proteçãozinha por dentro. Protege a sinuca. Dá pra usar como jantar. Não tá, né, poxa? Só vê a cadeira aqui. Cadê a cadeira de quebrada aqui, pô? Ó, rapaz, ó. A gente nunca teve mesa pra comer, mano? É. Tá ligado, né, mano? Então, é isso aí, rapaziada. A MGK Bilhares... Forneceu pra gente aí. Se você quiser fazer... Dá pra dar um desconto pra rapaziada que fez... Fechar esse kitzão aí. Dá um desconto pra rapaziada que entrou em contato aqui. Agradecer aí o retorno, mano. Eu vou deixar o Instagram, o WhatsApp da galera. E aí, pai, gostou da mesa aqui? Tô bonito, pô. Dá pra ter uma mesa de jantar. Pô, o cara, dá pra ter uma sinuca na cozinha de casa. Dá. Aquele negócio, né, vai. Depende do espaço que ele tenha. O espaço pequeno ele consegue colocar. A mesa de... Ele tem três em um, né? Tem. Sinuca, tem bolinho. E uma mesa de jantar, a mesa de jantar. Aqui ficou bem... Bem black, velho. Olha isso. Faz pra mesa de jantar também já comprar. Tá legal, mano. E você faz qualquer cor que o cara quiser, qualquer modelo. Se o cara quiser colocar aqui, sou um mafioso, dá pra escrever? Dá. Opa. Se quiser, mano. Se quiser colocar foto e imprimir sua foto aqui, eu vou te imprimir. Na mesa de bilhar. Tá ligado? É isso aí, rapaziada. Vamos pra cima. Vou deixar o Instagram, o WhatsApp da galera aí. Entrega Brasil todo? Só 600 quilômetros. Da... De São Paulo? Até ano que vem, provavelmente a gente... Atende o Brasil. Mas é isso aí, galera. Se quiser fazer já as suas votações, só chama a rapaziada aí. É nóis.